Opa, legal amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima terça-feira para todos vocês, hein? Chegou o grande dia! A Inter enfrenta o Corinthians hoje, 4 horas da tarde, na Arena Neoquímica, pelas quartas de final da competição. Se der empate, decisão por pênaltis, né? A Inter terminou em sétimo lugar na classificação geral, em segundo do grupo A, 50% de aproveitamento, 6 vitórias, todas elas por 1x0 e 6 derrotas. Já o Corinthians conquistou 7 vitórias, empatou 4 vezes e perdeu apenas 1 jogo para a Ferroviária na cidade de Araraquara por 2x1. O Corinthians está de olho na Copa Sul-Americana na quinta-feira, faz um jogo decisivo contra o Penharol no Uruguai, precisa vencer, porque apenas o primeiro colocado avança para a segunda fase da competição. O Corinthians tem 4 pontos, começou mal, empatando no Paraguai com o River Plate 0x0, depois perdendo em casa para o Penharol 2x0, mas deu uma respirada quando venceu o esporte Juan Caio no Peru por 3x0, uma grande atuação do Luan. Então o Penharol tem 9 pontos, o Corinthians tem 4, jogo quinta-feira em Montevideo. É o mesmo cenário do Paulistano do ano passado, né? A Inter ganhou do Corinthians de 1x0 o gol de Spide e Charles, o Corinthians estava com a cabeça no Guarani do Paraguai na Libertadores. Acabou perdendo para a Inter e perdeu também a classificação para o Guarani do Paraguai. Sobre a equipe que entrará em campo hoje, técnico Wagner Mancini deu a entender que é praticamente a mesma equipe que venceu o esporte Juan Caio pelo placar de 3x0, né? Jogadores como Gil, Fábio Santos, Camacho e Jô devem começar no banco de reservas. Então o Corinthians no 3x5-1. Corinthians com Cássio no gol, os três zagueiros, João Vítor, Gemerson e também o Raul Gustavo. João Vítor e Raul Gustavo que jogaram o Paulistão passado pela Inter. Fagner na lateral direita, Lucas Piton na lateral esquerda, Gabriel e Ramiro como volantes, Luan na armação e apenas o Cauê no comando de ataque. Então este é o time do Corinthians muito provável que entra em campo contra a Inter hoje à tarde. Já a Internacional do técnico Thiago Carpini, ele não poderá contar com o Matheus Alexandre, lateral direito que pertence ao Corinthians. não teve o aval do timão para que ele entrasse em campo hoje. O Thiaguinho volante também está fora do jogo. Por outro lado, o Thiago Carpini tem a volta do Renan Fonseca, tem a volta do Igor Henrique, tem a volta do David, do Rafael Santos. Enfim, uma provável Inter com o Jefferson Paulino. Ontem treinou normalmente, vai para o jogo o Jefferson Paulino que assustou a todos, se machucou no primeiro tempo. Na vitória contra o Guarani por 1x0, Rafael Pim atuou na etapa complementar. Mas hoje o Jefferson Paulino vai para o gol. Ballardin, 99,9% comece o jogo na lateral direita. Renan Fonseca, Thalisson e Rafael Santos. Se bem que o Daniel Vansan foi bem nos últimos dois jogos, mesmo falhando contra o São Bento, foi bem o Daniel Vansan. Meio de campo com os dois volantes titulares, o David e também o Igor Henrique. O Rondinelli na armação e na frente o Felipe Saraiva, o Roger e muito provavelmente o Wellington Torrão vem crescendo de produção. Se optar por um time mais defensivo, sai o torrão, entra o Bruno Xavier. Detalhe, 16 confrontos entre Corinthians e Inter na história em São Paulo. E a Inter venceu cinco vezes, contando com o último confronto, vitória por 1x0, gol de Speed Chalice. Lembrando que também pelas quartas de final do Paulistão, amanhã jogam Mirassol e Guarani. E na sexta-feira, 7h30 da noite, Red Bull Bragantino e Palmeiras. E às 21h30, São Paulo e Ferroviária. O São Paulo ainda tem, na quarta-feira, jogo pela Libertadores contra o Rentistas no Uruguai. O Palmeiras joga hoje pela Libertadores. O Red Bull Bragantino joga também pela Copa Sul-Americana. Enfim, os times paulistas tendo uma maratona de jogos. Bom, a gente vai falar da Libertadores, porque 19h15, o Santos encara o Boca Juniors na Vila Belmiro. Jogo decisivo para o Santos, que perdeu na estreia para o Barcelona, 2x0 na Vila. Depois perdeu para o Boca, 2x0 na La Bombonera. Mas voltou a respirar com a goleada sobre o Destrongest, por 5x0 na Vila Belmiro. Então, a equipe do Santos tem um adversário complicado hoje em sua casa, o Boca Juniors. O Boca vem de derrota para o Barcelona, no Equador, pelo placar de 1x0. O Barcelona lidera 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. O Boca tem 6 e o Santos tem 3 pontos ganhos. Marinho, a grande interrogação. Estava machucado, acabou sendo poupado no jogo de domingo, na vitória contra o São Bento. Então, hoje a gente não sabe se o Marinho vai ou não para esta partida importante contra o Boca. Será a estreia do técnico Fernando Niniz, que foi apresentado oficialmente ontem. Diz que é uma satisfação muito grande comandar o Santos. Ele foi jogador do Peixe e ele tem uma admiração gigantesca pelo Rei Pelé. Hoje, também pela Libertadores, 21x30, o Palmeiras joga no Equador contra o Independiente. Então, clima de revanche, porque no primeiro turno o Verdão meteu 5x0 no Del Valle, no Allianz Parque. Esse time equatoriano que tirou o Grêmio na pré-Libertadores e vem de duas vitórias consecutivas. O Palmeiras lidera 9 pontos. Está indo para o quarto ano seguido com a melhor campanha na fase de classificação. Defensa e Justiça tem 4, Independiente 4. E o Universitário do Peru não tem pontos. A novidade do Palmeiras hoje, a volta do Matias Vinha, cumpriu três partidas de suspensão pela expulsão na final da Recopa. Outros dois brasileiros em campo pela Libertadores, pelo Grupo B. 19x15 tem o Deportivo Tátira enfrentando o Inter Nacional. Jogo na Venezuela. No primeiro turno, o Inter ganhou por 4x0 no Beira Rio Inter, que divide a liderança com o Always Ready da Bolívia. Os dois times com seis pontos. E às 21h30, pelo Grupo G, o Flamengo, imbatível. Flamengo joga no Chile contra o Union La Calera. No primeiro turno, o Flamengo goleou esse aniversário pelo placar de 4x1. O Flamengo lidera com nove pontos ganhos. Para fechar, a gente fala da Copa Sul-Americana. Dois brasileiros em campo hoje. Pelo Grupo D, o Atlético do Paraná encara o Metropolitano na Venezuela. Jogo às 19h15. O Atlético é o segundo colocado com seis pontos. O primeiro é o Melgar com nove. E o Red Bull Bragantino joga hoje em Bragança Paulista contra o Emelec. No primeiro turno, o Emelec fez 3x0 no time paulista. Jogo hoje no estádio na Bia Bichedi. 19h15. O Emelec lidera com sete pontos. O Tadieres está em segundo com quatro, o time argentino. E o Red Bull Bragantino é o terceiro com três pontos ganhos. Bom, reforçando o convite. Hoje, três da tarde, abertura da nossa jornada esportiva. Rápido no ar, Rádio Mix. Na cobertura de Internacional e Corinthians. Corinthians e Inter. Estarei com Igor Sedano, com Tatinha Casagrande, com Robson Bernardo. E também com Fernando Covri. Duas camisas oficiais serão sorteadas em presentão da Ponto X Games. E uma legião aí de prêmios, né? Tem pizza, tem lanche, tem lâmpada, tem kit Ares, tem vale-compras no Pintalá. Hoje tem uma jornada repleta de prêmios. Não perca a partir de três horas da tarde, tá bom? Grande abraço a todos. Amanhã a gente volta com mais informações de esportes. Edmar Ferreira é Pimba. Amém.